O governador de Minas Gerais, Romeu Zema, do Partido Novo, cumpre a agenda em Juiz de Fora e em Muriaé. Ontem, nessa quarta-feira, ele participou de uma solenidade que anunciou a instalação de duas fábricas em Juiz de Fora, de fabricação de latas de alumínio e de embalagens de vidro. Participou também da assinatura do documento que conclui a criação do Parque Estadual Mata do Cranbeck, se reuniu com empresários e visitou a Escola Estadual Delfim Moreira. Governador, bom dia. Eu vou começar te perguntando sobre a vinda das duas fábricas. Vai gerar empregos aqui para a cidade, região e tem também a questão do programa de capacitação. Gostaria que o senhor falasse sobre isso. Bom dia, bom dia para quem está nos acompanhando. Ontem foi um dia realmente diferente para Juiz de Fora. Pelo que me informaram, há mais de 11 anos a cidade não tinha um investimento como esse da Ardag, que é uma grande empresa presente em vários países, que investirá na cidade mais de 2 bilhões de reais para que seja construída aqui uma fábrica de embalagens de vidro e também de alumínio. E vale lembrar que esse tipo de investimento, Juliana, atrai novos investimentos. Nós temos visto isso em diversas cidades, em diversos estados do Brasil. E quando chega uma grande empresa, uma das reclamações que elas sempre fazem é que ficam muitas vezes com as vagas em aberto por meses ou anos, porque não conseguem pessoas devidamente capacitadas. E uma preocupação nossa no governo de Minas tem sido zerar essa diferença. Então, ano passado, nós criamos um projeto, que é o que eu mais gosto do meu governo, onde nós investimos já mais de 1 bilhão e 200 milhões de reais, que é o Trilhas de Futuro. Hoje, nós já temos 135 mil pessoas cursando em escola particular cursos técnicos. Em todas as áreas, técnico em automação industrial, técnico em mecânica, técnico em enfermagem, radiologia e por aí vai. Além de cursar, essas pessoas têm auxílio alimentação e também auxílio transporte. E hoje, essas pessoas estão se preparando para poder ocupar essas vagas. São cursos de um ano e meio ou dois anos de duração. Então, já no próximo ano, nós teremos essa primeira leva. O que facilitou a vinda da Ardag aqui para a região? Nós temos criado aqui em Minas Gerais, Juliana, um ambiente propício ao investimento, à geração de empregos. Antes, uma empresa como a Ardag ia aguardar anos para o seu processo tributário, ambiental, sanitário ser analisado. E hoje nós fazemos isso em poucos meses. Então, hoje no Estado, nada fica engavetado. Eu mesmo acompanho. Dou meu cartão, meu telefone para quem está gerando emprego e falo, se ficar engavetado, me liga. E quando fica, eu vou atrás da secretaria que está com aquele processo para verificar o que está acontecendo. Então, hoje eu faço questão, nada fica parado no Estado. E, além disso, nós temos simplificado. Não é só questão de prazo, não. A legislação tributária hoje é mais simples. Então, isso demanda menos pessoas na contabilidade da empresa. Hoje, o produtor rural pode emitir a nota fiscal dele por internet. Não precisa ir mais na administração fazendária. E um dos problemas que Minas tinha era a falta de energia elétrica. A CEMIG, com os investimentos que tem feito, também tem assegurado que não vai faltar energia para ninguém que queira gerar empregos em Minas Gerais. Talvez por isso e outras ações nossas, nós já conseguimos gerar quase meio milhão de empregos com carteira assinada nesse meu governo, que está aí com três anos e cinco meses. Em Juiz de Fora, o senhor visitou também a Escola Estadual Delfim Moreira. Tem previsão para o término das obras? Sim, ontem eu estive lá. Vale lembrar que a Escola Estadual Delfim Moreira é uma escola quase que monumento. Uma escola que já tem quase 200 anos o prédio, muito bonita, e que ficou quase 11 anos desativada. Mas agora, no mês de novembro ou dezembro, no máximo, as obras serão concluídas. Ela foi totalmente restaurada. Como eu falei, é um monumento da cidade. E no ano que vem, os alunos voltarão a ter aula na mesma. Foram gastos lá quase 13 milhões de reais. Uma reforma muito cara, porque é um prédio histórico, um prédio que precisou receber restauração. Não é uma reforma só. Governador, agora a gente tem acompanhado e a gente recebe muita denúncia também dos nossos telespectadores em relação aos presídios. São denúncias de superlotação, de questão de alimentação, tanto de quem está lá, venda de drogas, entrada de celulares, e também da questão dos agentes que reclamam de exaustão. O senhor anunciou há pouco tempo também um investimento para a segurança pública. Como é que fica? Como é que está essa situação dos presídios? Juliana, nós temos hoje vários novos presídios em construção no Estado para podermos evitar ou reduzir essa superlotação. Esse problema é um problema antigo. Já inaugurei e vamos continuar investindo também nas APACs, para onde os detentos que querem realmente se recuperar podem ser transferidos. Hoje nós já temos praticamente 7 mil detentos ou recuperando-os nas APACs e vamos continuar esse movimento. Mesmo que o Estado tivesse muitos recursos financeiros, o que não é o caso, a construção de um presídio demanda tempo. Não é uma obra que você faz em seis meses. E como nós ainda temos dificuldades financeiras, esse investimento está acontecendo, mas vai necessitar de dois, três anos para que nós venhamos a equacionar. E temos feito um trabalho muito próximo com o Tribunal de Justiça também, no sentido daqueles detentos que não oferecem nenhum perigo, pessoas que foram, questão de pensão alimentícia, etc., possam usar tornozeleira eletrônica e não ficar dentro do presídio. Então, várias medidas têm sido feitas. Eu diria que a situação hoje já é bem menos grave do que quando nós assumimos, devido a tudo que foi feito até agora. Fala agora de saúde, em relação ao hospital regional. As obras estão interrompidas desde 2017 e o Estado agora assumiu a realização dessas obras. Em que pé que está? Bom, se Deus quiser, nós vamos reiniciar, Juliana, as obras do hospital regional esse ano de 2022. Eu quero salientar aqui para todo juiz forano que os recursos, que é o mais difícil, o que sempre fez as obras pararem, estão reservados e carimbados. Então, esse hospital vai ser concluído. Ele só não foi porque uma obra paralisada enfrenta muito mais obstáculos de burocracia do que uma obra nova. Nós tivemos de estadualizar esse hospital, porque ele estava em nome do município. A Câmara teve de votar, a Prefeita teve de sancionar e somente agora nós vamos poder estar enviando esse projeto de lei para a Assembleia. Estamos fazendo tudo rigorosamente dentro da lei para que amanhã essa obra também não seja paralisada como outras, devido a algum problema na prestação de contas. Então, estamos sendo muito criteriosos, mas eu penso que em dois, três anos, ele estará sendo entregue aqui para a população de juiz de fora. Já tem previsão de licitação? A licitação edital vai ser publicada já no mês que vem. Então, nos próximos 90 dias, tudo indica que as obras serão iniciadas. Agora, governador, há poucos dias o senhor foi questionado sobre o piso mineiro de assistência social, quando anunciou 81 milhões de reais para mais de 2,7 milhões de famílias pobres ou em situação de extrema pobreza. O questionamento foi em relação a esse valor para essa quantidade de pessoas que daria apenas 30 reais por ano por família. Eu queria que o senhor explicasse, esclarecesse isso, como que vai funcionar o piso mineiro de assistência social. Vale lembrar, Juliana, que o piso mineiro de assistência social já existe. Há 10 anos ou mais, ele sempre funcionou dessa maneira. É a maneira de calcular o valor, não é a maneira de pagar. Nós calculamos as cidades que têm mais pessoas com necessidade, a prefeitura recebe de acordo com esse cálculo, considerando esse valor que você mencionou, e cabe à prefeitura direcionar o valor que ela recebe mensalmente, que pode ser 10 mil reais, 5 mil, 50 mil, depende da população, da quantidade de pessoas carentes. E, através desse valor, é que ela vai poder ter um valor extra, além do que ela já tem, para pagar cesta básica, para pagar funeral, para poder dar alguma assistência extra para quem precisa. Então, não é um auxílio de 2,50. O 2,50 serve como parâmetro para calcular. Entende? É um adicional. E vale lembrar que quem está nos criticando, não criticou o governo passado, que não pagava nada. Pagava zero. Nós estamos pagando 130 milhões por ano e estamos sendo criticados. Então, dá para ver que tem muita politicagem aí no meio, e não uma análise técnica. Para finalizar, hoje o senhor vai estar em Muriaé para visitar a Escola Estadual Desembargador Canedo, contemplada com o programa Mãos à Obra, que destina recursos para reformas e melhorias na infraestrutura das escolas públicas estaduais. Fala um pouquinho também desse programa, dessa visita. Eu tenho a satisfação de dizer que no nosso governo, Juliana, nós já reformamos mais de 1.300 escolas. As escolas em Minas Gerais estavam desmoronando, literalmente. Há 10 anos ou mais, nem mão de tinta recebiam. E nós fizemos reforma completa, tal caso aqui da Escola Estadual Delphi Moreira, essa escola de Muriaé. E, além de reformarmos os prédios, investimos mais de R$ 800 milhões na troca de imobiliários, mais de R$ 500 milhões na troca dos computadores, das professoras e que os alunos estão utilizando. E estamos agora iniciando uma nova onda, que é a construção de áreas cobertas, geralmente para a prática esportiva, como se fosse um ginásio ou para eventos, porque eu já visitei muitas cidades, escolas, em dias de chuva ou de sol muito quente, em que a meninada não consegue ficar ali no pátio. Então, estamos nesse processo. E os resultados já aparecem. O IDEB de Minas, depois de 10 anos estagnado, melhorou. As professoras, as diretoras que eu sempre visito, me falam que a merenda de hoje nem se compara com a merenda que era. E educação é necessário para construirmos o futuro.